Olha, aqui sobre a mesa você já observa mais um trabalho da Polícia Civil aqui do município de Horizonte. Trabalho esse com grande êxito, né? A gente já observa aqui também o Dr. Kim, que vai passar todas as informações a respeito dessa apreensão de drogas na tarde desta quarta-feira aqui no município. O Felipe Rodrigues, que no momento da apreensão estava na residência no bairro de Adema, onde aconteceu essa apreensão e a prisão. Felipe, o que você tem a relatar para a gente em relação à sua prisão? Não, sobre a minha prisão, essa droga aí não é minha não. Agora, o Dr. Kim Barretta aí estava na preventiva de uma tentativa e só isso que eu tenho para dizer. Então, sobre o homicídio, eu assumo. Agora, essas drogas aí, eu estava no canto errado, na hora errada. Eu fui lá e eu e minha prima estava na hora que os homens chegaram e pronto. Agora, sobre o homicídio, eu assumo. Foi eu e só isso que eu estou para dizer. Quando foi que aconteceu esse homicídio, Felipe? Foi lá nas áreas lá, não sei se é. Qual foi a motivação? O que eu já falei já para o Dr. e já. Já tem outras passagens pela polícia? Já. Três, quatro com essa. Quanto tempo está a soldo? Um ano e seis meses. Vou conversar aqui com o Dr. Kim, que vai passar para a gente todas as informações a respeito desse grande trabalho da polícia civil. Dr. Kim, mais uma apreensão e também a prisão do Felipe Rodrigues. Exatamente. Como eu sempre falo aqui, nós elegemos o tráfico de drogas como a mola mexe na dúvida da criminalidade. Então, nós estamos sempre atentos às bocas de fumo, aos traficantes, que é daí que sai a grande quantidade de homicídios nos dias de hoje. Então, hoje em dia não foi diferente. A equipe de policiais aqui também sempre vigilante e disposta a receber uma denúncia anônima de populares, informando que estava havendo tráfico de drogas em determinada residência no bairro de Adema. Imediatamente a equipe se deslocou até lá. Chegando, o dono da casa, que é menor de idade, ficou no local. O Felipe Rodrigues de Souza tentou fugir ainda, mas foi capturado. Todos vieram para cá. O menor assumiu, para variar a propriedade da droga toda encontrada, que você pode ver, praticamente uma centena de unidades de crack. Em relação ao Felipe, até certo momento do flagrante não tinha nenhum indício contra ele. Até certo momento que nós ouvimos algumas pessoas que realmente passaram para mim, que ele já era traficante, já sabia que ele era traficante há cerca de três meses, que já tinha dado alguns conselhos para ele. Então, infelizmente, não teve como ele não ser indiciado nesse flagrante, diante dessas informações, que são mais indícios, são fortes indícios contra ele, que estava dentro dessa boca de fumo, além do mais com essas pessoas dizendo que ele já era dedicado à atividade de tráfico. Além do mais, ele já tem algumas passagens na polícia, tem três por porte, uma saídinha bancária, um assalto qualificado, como ele mesmo confessou aqui, e também ele contribuiu ao homicídio que houve aqui em julho desse ano, que é o homicídio da vítima Antônio da Silva Lima, conhecido como Tenilson, que na verdade não se consumou ainda, a vítima está como induzido, está muito mal. Ele tentou contra a vítima com a calibre 12, uma arma calibre 12. Segundo ele, por causa de uma discussão momentânea lá, inclusive ele colaborou, confessou aqui, em relação ao tráfico de drogas, como eu disse, nós tivemos indícios, até certo momento não tinha, mas chegaram aqui outras pessoas que realmente revelaram esse fato, e vai caber a ele agora, junto com um advogado, um defensor público, judicialmente, tentar provar a inocência dele. Tudo que isso mostra o quanto é importante a participação da população junto à polícia. Exatamente, a gente sempre tem agradecido, essa parceria aqui já faz um certo tempo, né? Se não me engano já vai fazer dois anos essa parceria, que a população passou a confiar aqui na Polícia Civil, sabe que a gente não tem bola de cristal, a gente não faz promessa vazia, mas a gente faz a nossa parte de tentar, a gente corre atrás, a gente investiga, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas muitas vezes tem dado certo. E a população sabe que ela está ajudando a gente, mas no fundo ela está se autoajudando, quando ela passa as informações para a gente. Eu tenho que agradecer, muito obrigado à população de Horizonte mais uma vez. A gente vai aproveitar o momento, a gente sabe que o mês de agosto, o município de Horizonte teve uma redução imensa no número de homicídios, e agora já se passando para a segunda quinzena do mês de setembro, foi registrado hoje o homicídio. Exatamente, a gente tenta combater o máximo, quando eu cheguei aqui havia uma média de oito a dez homicídios por mês, tanto é que o pessoal sempre falava uns dois ou três por final de semana, em janeiro foram treze, e esse número vem despencando, tanto é que nos últimos meses são dois homicídios, no último mês um homicídio, isso já vem se repetindo durante alguns meses, e infelizmente no dia de hoje, mais essa informação, que a gente vislumbra uma omissão quase impossível de repelir todos os homicídios diante da quantidade de pessoas que vêm se dedicando ao tráfico de drogas, ao crack, fica uma omissão quase impossível, mas a gente já tem uma sensação bastante grande de ver o cumprido da redução desse homicídio de agora já foi realmente confirmado, o nome da vítima era Cãozinho, já tinha várias passagens na polícia, o apelido, o próprio apelido sugestivo, não é à toa que ele tem esse apelido, era envolvido, mas isso também não impede da Polícia Civil já estar no local, os petróleos já estão no local investigando e reunindo pistas para que nós também elucidamos esse homicídio o mais rápido possível, também contando, se necessário, com a ajuda da população. Duque, muito obrigada pelas informações, a gente aqui parabeniza mais uma vez esse grande trabalho da Polícia Civil que vem realizando, e o resultado, junto com a população, é esse. São essas as informações que o doutor Kim passa para a gente e a gente repete, vale sim a sua participação junto com a polícia para ter esses grandes resultados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto